O último que teve foi do Eminem Eu cantando Mas o melhor ficou O Tim Maia 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 O Programa mais utilizado para essa tarefa é o SoftVC Vits, Singing, Voice e Conversion Colocando um arquivo de áudio de qualquer cantor no software É possível realocar o Tim Maia O Tim Maia Apareceria no chat pedindo para o Tim Maia 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 Já encontrei O que está valendo mais? O Tim Maia Tem chance de ver o Tim Maia Tem chance de ver o Tim Maia O Tim Maia O Tim Maia Isso explica o Tim Maia Isso explica muita coisa Então sim A parte boa, mano É que quando eu vejo um vídeo meu antigo Eu assisto como se fosse pela primeira vez E dou risada e falo Caralho, como que esse cara pensou nisso? Esse cara é muito esperto Esse cara é muito engraçado E é só eu, tá ligado? Pequeno 013 Valeu, pequeno, pelo décimo quarto Conversa isso com o seu psicólogo Foi ele que me estragou A memória Estraga quando você dorme mal Quando você não descansa E toma muito remédio pra cabeça E foi só isso que eu fiz nos últimos 3 anos Agora eu estou tentando dormir melhor E sem tomar remédio nenhum Zolpidem, Zolpidem Destrói a memória Parabéns por ter largado o craque chamado FIFA Pois é, estamos liberando as drogas aos poucos Maconha é bom pra dormir Se legalizar a maconha Vou começar a usar maconha pra dormir Todo mundo fala que maconha é bom pra dormir Mano, eu adoro o que eu não sei, mano O pessoal fala que a criatividade aflora, né Quando você fuma maconha você fica mais criativo Eu já sou um cara tão Eu já sou um cara tão criativo Eu já tenho Uma cabeça pensante Se eu fumar uma maconha, meu Deus Eu vou virar o Einstein Obrigoso conseguir criar uma bomba atômica com o meu vape É um perigo pra humanidade Se eu fumar maconha Um gênio como eu Aí ultrapassa a barreira dos 250 quilos Depois do palarica Aí é foda Dizem que quem fuma maconha Queima as pregas É porque é laxante também, né Se você fumar maconha vai pesar 500 quilos Tem alguma droga que emagrece? Crack emagrece, né Quando eu liberar o crack eu vou emagrecer E essa nova aí Essa nova aí que surgiu aí, o K9 Será que K9 emagrece? Acho que emagrece, né O cara fica fazendo exercício o tempo todo lá A K9 deixou o NPC K9 você vai sair gritando bolo, açúcar na rua? Mano, quanto tempo durou o efeito do K9? E os caras do K9 estão perdendo dinheiro com o Tik Tok É loucura Verdade Hum, esqueci do meu coisa, hein Ó, dessa vez é eu que vou matar o cara que nasce ali É um scaven isso aí, né O que? Onde? Morri Ah, não trava não o jogo Na moral, velho Pô, mano O jogo travou na hora que eu fui tirar no cara, mano Onde? Amor Pô? Pô הפa Pôце Pô, acontece Pô? Pô Pô? Pô? O Champula não era do LOL? Ele é do LOL Ele era editor do Gordox O Gordox finalmente mandou ele embora, né? Não faz nada Não trabalha O Gordox Ela partiu Então, mas eu tava querendo pegar um editor, mano Um outro editor que trabalhasse, né? Não fosse igual o Champula Mas pra cuidar das minhas redes sociais, tá ligado? Porque hoje em dia O que dá mais bom é essas paradas de vídeo curto, shorts, né, mano? Pô, tanto de conteúdo que eu produzo aqui, pelo amor de Deus É tanto short, tanta camisa Era um Skebis tempo todo e o jogo não para de travar, não conseguiu nem matar o Skebis, mano E era o Skebis e Michael Jackson ainda E aí E aí Sumiu e nunca mais voltou Não, 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 não Porra, mas tudo me dá sangramento. Não, mas tem que ver o que o Nelix faz da vida, né mano? A única coisa que ele editou, eu achei uma merda. E ele achou ruim o que eu achei ruim, é que eu nem lembro o que que foi, eu nem lembro o que que o Nelix fez. O que que você fez mesmo no Nelix? E mesmo em que hora que você tinha feito? O que você fez mesmo no Nelix? O que você fez mesmo? Eu vou te mandar meu portfólio, eu mando essa merda aí. Taut 775, pô, tá dando boa noite pra ninguém então, hein mano? Não, chate, ó, depois, na hora que eu saí aqui dessa raid, nós vamos rever o meme que o Nelix postou, pra ver se ele tem talento. Manda no Discord e manda, pode mandar. Você manda de Tik Tok essas paradas assim, Nelix? Essas paradas jovem? E vai ser julgado por esse chat? Sim. Vamos ver aqui, ó, vamos relembrar aqui qual foi o meme que ele fez. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não voltou, não... Ela surgiu... Aqui ó, Nelix Editor, pobre falando no chat. Nunca serão! Jamais serão! Jamais serão! Jamais serão! Jamais serão! Jamais! Mas terão oportunidade de pilotar. A gente de 0 a 10, a gente vai botar um 6 aqui, tá? 6. Achei ótimo. Melhor que já vi. Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Mas acho que teve outro que ele mandou. Cadê? Aqui, ó. Burgão, às duas da manhã. Vendo que não recebe subs, bits e donates porque só ficou os pobres fudidos na live. Mais um, nota 5,5, 6. Aqui, ó. Burgão e Esquipinho. Me diga. Burgão e Esquipinho conversando depois de uma partida de Tarkov. O que acha que eu fiz errado? Então quer saber qual é o seu problema? Uhum. Quer mesmo saber qual é o seu problema? Uhum. Vou dizer o seu problema. Foi um doido marido! Esse que é o seu problema! Doido! Isso aí! Tu tem que ficar isolado. Bem longe das pessoas normais! Nota 8. 8, 7. Tem que ver o talento da edição, né, mano? Colocou o nome ali em cima do burro. Teve mais algum, não, que ele mandou? O mudinho aqui. Aqui o mudinho mandou a braba, hein? Esse aqui achei bom. Esse aqui foi bom. Muchacho depois da live de hoje. Pô, aí... Aí o tamanho da foto não ajuda, né? A live que eu tava todo cheatado. O que que é isso aqui? Projeto 62. Esse aqui eu não tinha visto, não. Esse clipe do puta aqui é o quê? Agora é pedalar até em casa. Fazer a amarração aqui das varas. Tá pensando que levar três varas nas costas é fácil? Pera. Tá pensando que levar um monte de equipamento é fácil? Né, não. A costa é fácil? Tá pensando que levar... Tá pensando que levar três varas nas costas é fácil? Pera. Pô, já tamo quase com a coleção completa aqui do puta, hein, mano? Cadê o... Cadê o outro clipe dele da salsicha? Que tava no Aldous Mod, se não me engano. Não tava, não? Ela partiu... Partiu... E nunca mais voltou... Não voltou, não. Ela surgiu... Aqui, ó. Entrando na salsicha, não. A salsicha que tá entrando em mim. Entrando na salsicha, não. A salsicha que tá entrando em mim. Tá pensando que levar três varas nas costas é fácil? Entrando na salsicha, não. A salsicha que tá entrando em mim. Me dá leite! Me dá leite! Me dá leite! Entrando na salsicha, não. A salsicha que tá entrando em mim. Tá pensando que levar três varas nas costas é fácil? Completamos a coleção. Opa, Andrade! Opa, Andare! Valeu pelo sétimo aí, esquisito. Eduardo Bendlin, valeu pelo segundo. Idionote, valeu pelo ano. Ninja XDLL, valeu pelo sétimo. Ando de lixo. Bora bater a meta. Tá vendo? Ela surgiu. Surgiu. E nunca mais voltou. Não voltou, não. Supressor eu vou ter que usar na missão de hoje. Ela partiu. Partiu. E nunca mais voltou. Não voltou, não. せu sou центр instigulado. Aaaaah. Baa. 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 E até a próxima. Aaaaaah. Baa. Baa falando. Baa! Baa! Tamo junto Sniper cego, 18 aí Valeu pro segundo mês Torugo, valeu pelo quinto Torugão Isso aqui é aqui Colete não dá pra reparar Tacostox, 75 Repara aqui, repara aqui Vamos vender essas paradas aqui Senão o inventário vai ficar uma zona Deixa eu aproveitar aqui Eu já tenho dois Eu já tenho dois Prokill Já vou trocar na M4 Já monto o preset da M4 Meta aqui E já vendo as peças Já vendo as peças Deixa eu ver como é que tá aqui Aqui inventário maravilhoso Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou não Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou Não voltou não Se eu soubesse onde ela está Urgão tá com fome O gigante do cacete Tá com fome O gigante do cacete Que isso mano Tá com fome O gigante do cacete É a minha mulher Perguntando isso Caramba Fome não Mas eu comeria Um bauruzinho Daquele que você fez ontem Amasso fácil Um bauruzinho Eu tô amassando Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Não voltou não Fazer as compras aqui Da rodada Deixa eu ver se eu comprei Aqui do Prepper Acho que essa rodada Eu não comprei ainda Não comprei Comprar BT e BP E Opa Não tinha comprado Eu não tinha comprado Eu não tinha comprado Pera Se eu não comprei Se eu não comprei As balas Eu também não comprei Os capacetes Oi Rodou no seu cabelo Não solta Não Só quero um bauruzinho Daquele Que você fez ontem Um pãozinho Prezou um Prezou um triqueijo Um tomatinho Um preganuzinho Bem gostosinho Bem gostosinho 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 Vou desquecer Fazer a missão do Fazer a missão do Coisa Fala Drixão Tá bom Tá bom Hoje Começamos bem Ah Manda no Twitter Nelix Manda no Twitter Ou no coisa Ou no Instagram Se não tiver conseguindo Mandar ali no Discord Mano O que eu preciso Nelix Eu preciso De um editor Pra que Hoje em dia O que que tá na moda É É Reels Stories No Instagram E TikTok E Shorts Do YouTube Eu preciso De um editor Pra essas áreas Assim Tá ligado F Maconheiro Não Maconheiro Ele vai continuar Fazendo as merdas Que ele faz Já hoje Lá É o O Maconheiro Ele vai Vai fazer Vai trabalhar Vai continuar trabalhando Lá Fazendo o canal De lives Você que não é inscrito No canal De lives Lá vai Aproveita E se inscreve No meu canal Principal Que tem as As gameplay Normal Pá O curso Né Os Telemula Etc E tal O maconheiro Continua fazendo Essas mesmas merdas Que ele faz Só que eu queria Fazer coisas Nas outras redes Sociais Né O Tik Tok Por exemplo O Tik Tok Por exemplo Viraliza muito Os vídeos Lá Né É o único jeito Que hoje em dia Eu vejo que Streamer Pra furar a bolha Mano Conseguir novos 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 viewers Tá ligado Porque vocês Que estão aqui Mano Vocês estão aqui Todo dia Muito difícil Aparecer alguém Vem aqui Ah tô aqui Te encontrei hoje Tá ligado São poucas pessoas Que aparecem hoje Só pelo painel da Twitch Ou pelo Youtube O Youtube Ele só recomenda meus vídeos Pra quem já é inscrito E aqui na Twitch É só que cola na live Quem já é inscrito Quem já segue Tá ligado Aí tipo Das últimas duas vezes Que eu tive um boom De crescimento Aqui na Twitch Foi quando eu joguei Com o Gaulês E com a Lanzoca Porque daí Viralizou Tipo no Twitter Tipo no Twitter Teve meio milhão De visualização Vídeo Eu jogando Com a Lanzoca Tá ligado Aí um monte de gente Conhece você Nessas Viralizadas Em outras plataformas Mas eu te conheci Pelo Twitch Sim Mas a maioria Da galera A maioria Da galera Tipo se pegar O grosso Mesmo Fala novo Acaba vindo De outro lugar Mano Eu te conheci Pelo Alan Aí um monte de gente Te conheceu Pelo Alan Daquele dia Que eu joguei Com o Alan Mas por exemplo Que eu vejo O último exemplo De viral Que começou No Tik Tok Foi o O O O Fake Nery Lá Tá ligado O Fake Nery Começou no Tik Tok Começou a viralizar No Tik Tok E os vídeos dele Começou a crescer No No Youtube Conheci pelo Rally E pelo Não tem pause Não tem pause Tudo outras redes Conheci no X Vídeo Aí não Eu achei que era o Skever Como assim Não é o Skever Esse cara Ai meu Deus Que gringo burro BUDU Vai na merda BUDU Seu merda Tá Mas ó Todo mundo falando Ah te conheci Pela minha rola Te conheci Pelo Zigueira Te conheci Pelo não sei quem Te conheci Desde na época Tô falando Ó vamos pegar Hoje É outubro De 2023 Quem aí Me conheceu Esse ano Quem aí Me conheceu Esse ano Pela Twitch Ou pelo Youtube Que é só o que eu faço Eu só faço Twitch e Youtube Quem me conheceu Esse ano Pela Twitch Ou pelo Youtube E quem Quem não conheceu E quem conheceu Por outro lugar Por anos Do BF4 Você já escutou O que eu ouvi Caralho Puta que pariu Tu é surdo Tá Um ano É muito tempo Vai Tá bom Para 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 Vou fazer outra Pergunta Para de falar Pera a pergunta Para 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 Nós estamos em outubro Dos últimos dois meses O cara vai me dar Samba agora Não consigo falar Mano Nos últimos dois meses Quem foi Quem é Que chegou Que é novo Nos últimos dois meses Que me conheceu Que não seja Pelo Youtube Ou Pela Twitch Que me conheceu De outro lugar Eu nem terminei a pergunta Vocês já estão falando Eu Deixa eu fazer A pergunta Eu quero Não dá Ah Faz enquete Se eu fizer enquete Esses imbecil Do BF4 Vai falar Que sim Conheci pelo Youtube BF4 Bando de moderador Orojo Aposta não vale Para a Skeve Bando de moderador Fido uma égua Bando de mula Pagar a aposta Ficou jogando de Skeve Pelo amor de Deus Juan também Você é um merda Você é o Professor lixo Que você é Mano Você deu aula Para todos os novatos E mesmo assim No primeiro dia Já dá uma merda dessa Chinês inútil Conheci você Quando falava De foguete Pois é Budu Snore Pock Valeu pelo segundo mês Aí mano Eu aqui dois meses Procurei alguém Para aprender sobre Tarquis E te achei É isso é inevitável Sendo sincero Dois anos atrás Eu parei de ver a live Vi tu ofendendo a galera E sai na hora Em agosto Me inscrevi no canal Porque basicamente Queria ver live de Tarquis E estava de boas E fiquei Aí entendi o seu conteúdo Mas se mostrou Para algum amigo Me pergunta como assisto Pois é mano A gente tem essa barreira Para quebrar também Porque a galera Entra na minha live E acha que eu sou sério Eu falo de verdade Pobre por exemplo Entra aqui E ver eu xingando Pobre Que não me dá sub Nem nada O cara já sai Não vou assistir isso Cara Está ofendendo os pobres Deixa eu pegar meu ônibus E nunca mais volta Ah não tem nem presunto Para comer em casa Deixa eu pegar meu ônibus Também Por outro lado Se você fura a bolha Você é cancelado Igual SMzinho né Aquele cancelamento Farjuto Do SMzinho Eu tenho certeza Eu tenho certeza Absoluta Que aquela repórter É amiga do SMzinho Te conheço desde 2018 Foda-se Tiringo Ninguém perguntou Seu merda Cala a boca Drick Seu merda A mama brusqueta Não é Você está confundindo A mama brusqueta Com a mãe de Ná A mãe de Ná Que fazia previsões A mama brusqueta Ela só é fofoqueira Lá não é Qual foi o barraco O SMzinho A repórter Porque ele chamou O povo de feio Da lá da cidade Aí a repórter Xingou ele Falando Ah a gente não precisa De você Seu imundo Cadê SMzinho Cancelado Aqui ó Estamos de volta Com o Cidade Alerta Sergipe A cara de brava dela A minha tristeza A minha revolta Em relação a isso Justamente hoje No dia do gamer Esse tal de SMzinho Apronta Essa Aqui com nós Aracajuanos Vamos conferir Aracaju É terra de gente feia Fui fazer um concurso Uma vez em Aracaju Aí quando eu cheguei lá Já empolgado O salário era 5 mil conto Inicial Pá Rodrigo Vou zoeirar Cheguei lá No shopping O shopping é grande Porém Pequeno Tipo ele é muito grande Porém ele deixa as pessoas Próximas umas das outras E as pessoas são feias E eu me senti incomodado Tá ligado Ah bom Você me senti incomodado Não sou Obrigado Eu não sou O belo do amor não Mas Pô Se eu senti assim mano O bagulho Deve ser tenebroso Eu me senti triste Eu vou mandar depois No whatsapp As fotos de uma prima minha Que mora em Aracaju Pra você ver que não tem Só gente feia lá Pô Eu moro em Itamanhã Tem gente bonita Filho Mas o problema é Sou pouca Eu tava no shopping Ele atrás gente feia Eu tava procurando Uma pessoa assim Olhando assim Eu digo Pô Se eu passar nesse concurso E morar aqui Se eu fizer um filho Vai ser uma satélite Uma aberração Que sirva de alerta Pra todos Viu Revejam Seus ídolos Quem você serve Obrigado gay Deixa eu ver aqui Confusão da porra Agora sim Obrigado Zaki Por seu quarto mês Pode falar meu amigo O Yoshiro Não Quem tem que falar com você É a gente que não lhe quer Coisa da ruim É feio Não só esteticamente Por dentro Esse homem aí É imundo Aqui ela entregou Aqui ela entregou Que é amiga dele Isso aqui foi Isso aqui foi combinado A partir do momento Que ela chama ele Pelo apelido Que todo mundo carinhoso Chama ele De imundo Aqui ela entregou Que é amigo dele Não vem pra cá não Que a gente não quer não Viu? Mundo Toda brava Chamando ele de imundo Atriz paga Atriz paga É fã É fã dele Certeza Certeza Jogão Me fala um placar aí Vou apostar no Brasil Um placar 7x1 Mancada Ué Falei aleatoriamente Mano Qual que é o problema? Tô entendendo É fã Tchau Tchau O que é o problema? 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 aqui em todos eles não vai azar de muito lucro? não, muito prejuízo acho que o dedo está da lamila valeu Frank pelo quinto mês outro GPX da missão fudu, 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 vambora agora acho que só faltam as 14 extrações mano, será que dá, mano? acho que dá, né? mais 14 raids extraindo só funciona e escreve destruição total acho que eu matei uns 15 skeves aqui pelo menos na raid toda é então, difícil é ficar vivo lê meus beats antes me conheci em 2017 quando ouvi trem-bala na rádio e fui pesquisar o clipe no YouTube galo doido, valeu aí pelo nono mês Renato Nordic, valeu pelos 11 foda-se, valeu pelo 5 foda-se, valeu pelo cão que fera ou pica valeu pelo... que fera ou pica valeu pelo... valeu pelo 5 meses uma diária feita do Hagman aqui, cadê? ah, era pra sair pelo Uber vocês são muito burro era pra extrair pelo Uber, mano tá, e a semanal tá, 16, então só falta 14 extrações nossa, nem pra avisar, né mano bando de mula, velho ela surgiu partiu e nunca mais voltou não voltou não ela surgiu surgiu e nunca mais voltou não voltou pior que tá igualzinho, né mano já chegou o que? o disco voador? por que que é diferente? ah, hum isso divide o lanche pra metade? com a mão Ah! Ah! Já sei Tá bom Porque eu tô tentando te mandar as paradas pelo Luiz e pelo Twitter, mas tu precisa permitir. Como assim, mano? Não consegue mandar nada em lugar nenhum. O que você tá tentando mandar? Vírus, não vai receber aí mesmo, porra. Vai aparecer pra mim lá na solicitação de mensagem, mano. Não é possível. Ela surgiu. Partiu. E nunca mais voltou. Não voltou, não. Não vale mais nada, hein. Ai, 120 mil, talpintão. Lembrar de levar o flare dessa vez. Bora, next. Falta 14. Não terminei de comer. Coloca a música. Não vou colocar a música, não. Porque hoje eu vou pôr o... Sim, vou sair pelo Uber. Se o Uber não tiver lá, usa o flare, né, mano? Marcelo Roach. Valeu pelo quarto mês aí, mano. Cutevex. Valeu pelos 11. Como é que tá uma meta? Já passou dos 100 já ou não? Fode demais. Fode demais. Com presunto e mortadela? Não, é com queijo e tomate. Não tinha presunto. Vamos, amor. Mas eu gostei mais desse aqui do que do outro, hein. Você não quer devolver, não? Qual o que você gostou mais? A conta stand dá pra ficar igual ao D? Dá. Só jogar. Toma. Mais. Toma. Uhum. O ruim que depois que você upar o stash na conta da cachorrada, é pra ficar 10 por 58, é 34 milhões. É. 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 Essa quest matar 20 na Lighthouse pra liberar o Lightpeak é sacanagem. Sacanagem era antes. Você tinha que matar 20 perto ali do farol. Agora é por toda a Lighthouse praticamente. É só na área dos rogues que não conta. Isso aí a gente fez em uma noite, pô. Pácio demais. Basta não ser cachorro pobre. Só ficar aí nas mansões lá e matar todo mundo. Sem ajuda externa. Não. Papel, sapato, roupa unsada é quem tem E aí E aí E aí Pronto Valeu, benga A voz mula, tu faz igualzinho Oh, chavinho, que pintão, chavinho Ai, chaves, ai, chavinho Ah, nem fudendo Um bitcoin no quarto Ah, nem fudendo How's this sniper? Ah, nem fudendo Ah, nem fudendo Acho que ele tá ali, hein Pode O furgão deve estar doido pra testar o beta do MW3, já sabe um dia, nossa, não vejo a hora É muita novidade, né, mano Nossa, um jogo de você ficar nascendo, correndo pra lá e pra cá, capturando bandeira Tô só matando um ao outro, meu Deus Tem ideia assim em 2012, 2012 já tivesse jogo assim 2012, melhor ano da minha vida, por quê, Bruno? Ah, por quê, Bruno? Ah, por causa do Mundial Pô, só falta 13 Não tô, amor, vou entrar aqui pra você falar Menchou o saco, quer dizer Fala aí Oi, amor da minha vida Oi, amor Tá feliz, cachoalhando, amor da minha vida Tá feliz, cachoalhando, senhora? Vixe, tá feliz, tem um filho lindo Amor, você tá estragando o clima da minha live O clima da minha live é de terror e grosseria Muito afeto O pessoal do chat vai ficar mal acostumado Deixa isso aí pra depois Perdão, é que você perguntou, pô Enguscaram, meu amor de Deus Muita elogio assim Minha reputação vai pra onde? Não, é que ele gosta quando chamo ele de xingamentos Me leva lá pra me dar um item lá, ô Gordo Mula Me respeita, rapaz Que item? Qualquer um A seringa? Isso Entra aí logo Valeu, Biel Pô, tô afim de comer um doce Acho que eu vou bater uma massa de bolo ali pra nós Beleza Tô no lobby, cadê você? Ficar em 6947 Valeu pelo quarto mês Fora, rapaziada Vamos bater essa meta Eu acredito Hamburgan assim, né? Fora da live Lógico que eu tô perguntando pra ela Você é pior? O que eu falo pra você, amor? Falo da live Você fica me chamando de mamute o tempo todo Não, é mamute Hipopótamo A todos os animais gordos pra caraca Você me chama E é o tempo todo falando que eu não faço nada O tempo todo Só reclama, não faz nada Macho escroto tóxico É uma esposa de fofolete Ela já me espanca Olha o chat Tarkov O Edu morrendo pro Sniper no Uber da Streets Como que ele conseguiu? Aonde que ele morreu? Aonde que ele morreu? Ah, porque ele pulou Ele pulou o Uber Nossa, mano Pô, na moral Esse trio aqui Deus o livre Muito burro, mano Por isso que eu só jogo solo De burro já basta eu Oi, quem viu a Laude tomando um espanco ontem? Eu me senti Mano, ontem eu me senti igual vocês, mano Às vezes tem coisa que revolta a gente, né? A gente tá assistindo a live e revolta Aí tudo que você quer é ficar spamando no chat falando merda Aí depois que passou o primeiro jogo Que o Croc Soltou aquela zut de Sejuani Fez tudo aquelas merda lá, mano Na jungle E tomou um sarrafo pro outro jungle Mano, parecia que ele tava trolando, tá ligado? Aí eu fiquei spamando no chat do baiano Igual Quando a gente Igual quando eu jogava LOL E pedia pros outros reportar O cara que tava trolando Eu fiquei spamando no chat do baiano Por favor Reporta o jungle, por favor Tá troll Ele pode cair no seu time na próxima Reporta o jungle, por favor Tá trollando Ele vai cair no seu time na próxima Pensem nisso Reporta o jungle, por favor Ele tá trollando Ele pode cair no seu time na próxima partida Reporta o jungle, por favor Ele tá trollando Ele vai cair no seu time na próxima partida Pensem nisso Reporta o jungle, por favor Ele tá trollando E fiquei assim cinco minutos Foi tão ruim assim o jogo Foi tão ruim assim o Croc Pelo amor de Deus O Croc soltou uma ult lá O Croc teve várias ult Que ele errou, mas teve uma lá que ele soltou Que eu falei, não, isso aí não é possível, ele tá trolando Isso aí foi de propósito Acho que nem eu tacava uma ult daquela O time inimigo, tipo assim O Pait tá aqui, ó, vou desenhar aqui pra você Aqui era o mid Aqui tava a moita do mid Moita do mid Aqui tava o rio O Croc tava aqui assim, ó, com a Sejuani O time inimigo O time inimigo tava aqui Em volta da torre Tinha aqui Três inimigos aqui assim, ó Mano, ele usou o E da Sejuani Pulou, ele pulou o muro E tacou a ult aqui, velho Tacou a ult aqui, mano Pra trás, tá ligado? Ele foi dar o engage Pulou e tacou a ult pra trás, porra Então isso aí não se faz, mano Pô, pelo amor de Deus, mano Que porra é essa, cara? É de propósito Não é possível, mano Tô entendendo nada Tá em virgem Tá falando em virgem Não, criminoso, criminoso Tá maluco Que foda que no Mundial O Croc sempre tilta, né, mano? No último Mundial Ele saiu da base Começou o jogo Ele esqueceu de comprar os itens, mano O bagulho mais básico Que nem eu no bronze Ninguém Eu nunca vi ninguém fazer aquilo Nem no bronze Quando eu jogava LOL Eu jogava no bronze Eu nunca vi nenhum jungle Sair da base Sem comprar o item O cara conseguiu fazer isso No Mundial, pô Ele esqueceu de comprar o item Ele só percebeu Quando ele não o poupa o level 2 Assim que ele fez o O head Aleluia Consegui te mandar as paradas No seu Discord Fica com a guarda Beleza Beleza, Nelix A chave do carro serve pra quê? Pra abrir o carro É que antigamente Hoje em dia Não serve mais pra nada, né? Antigamente Tinha Tinha loot No porta-mala dos carros E alguns carros Abrem com essa chave aí Nem sei se hoje em dia tem Mas Não vale mais nada Os loot que tem lá Se tiver Não, os carros que ficam na customs Se eu não me engano Vou pegar qualquer lixo aqui Só pra vender pra velha Opa, time 993 aqui Eu não vi A bolsinha de anão É o parafuso Para, para Parafuso Para, para Parafuso É o parafuso Abre, porra Bugou o jogo Ah, é leitinho Me dá leite Nota, posso trair Abre, porra Abre, porra Não está aberto ali Por favor Uberzinho Esteja aí Para fazer minha missão Ah, mais Tamo junto Meu parceiro Ué Não lutou nada SP-5 Lixo SP-5 Será que dá tempo De fazer cirurgia Acho que não O cara foi camperar o Uber Pois é Você era o loot dele Narrabruz Valeu pelo sexto mês Narrabruz Valeu pelo sexto mês PKN 6947 Valeu pelo quarto mês Fui matar o boss Ia sair E tu no server BR Seu desgraçado Eu não estou no server BR Não sei o que você está falando Não A ult do croc Acharam no twitter Aqui Ó, vocês vão entender O que eu acabei de desenhar Aqui, ó Ele estava aqui Deu o E da Sejuani Para cá Deu a ult Para cá E sendo que o time inimigo Estava aqui, ó Do lado da torre Acharam no twitter Fala se isso aqui Não está sendo pago Mano, esse Java está muito grande Ó, time inimigo Está em azul aqui, ó A Hell A Zaya E ele está aqui, ó Ele está aqui A aceleração É muita resistência E muito Ó Nico, Zaya E Hell Inimigos E ele aqui Muita vida nessa build E muito Olha isso, cara Nossa, é mais revoltante ainda O quê? Ai, Jesus Ai, mano Valeu a tentativa Valeu a tentativa Valeu a tentativa É, é Ele fechou Esse coração congelado dele E ele está indo agora Para o semblante ali Mano, esse Java está muito grande E daí fica um combo gigantesco, tá ligado? É muita aceleração É muita resistência E muita vida nessa build E muito grande Olha isso, mano Ai, Jesus Ai, mano Valeu a tentativa Valeu a tentativa Isso aqui é dinheiro Isso aqui é pix Isso aqui é pix de fora, meu parceiro O Java ele fechou Tá aqui, pô Não tem explicação E essa não foi a primeira vez Que ele fez isso Ele já tinha errado uma feia também Mano, esse Java está muito grande É um combo gigantesco, tá ligado? É muita aceleração É muita resistência E muita vida nessa build E muito dano O quê? Sede Guedes Valeu pelo Prime, mano Nico, first pick também Isso aí nem me fala Com a caixa aberta Com a caixa aberta A caixa Os caras pensaram O que eu não entendo É o seguinte, mano Esse pessoal Da comissão técnica Da Laude Eles não entenderam ainda Que quem carrega Aquela porra do time Não é mais o Tinoz O Tinoz é bom É bom Mas é aquele chinês Safado da Coreia, porra Aquele root O moleque É o demônio Ele nunca joga mal Ele nunca joga mal Tem que dar prioridade Pro chinês Safado do coreano Lá, porra É ele, porra Tinha a porra da caixa aberta Pra eles picarem Por primeiro Tinha a caixa O moleque Tinha dado um pentakill De caixa No jogo anterior Aí os caras Vão lá e pegam a Nico Aí na hora De pegar a caixa Deixaram os caras Pegarem Aí o melhor jogador Do time Vai jogar do que? De se vir Pra ficar atacando pizza Nos outros Pelo amor de Deus, cara É revoltante Torcer pro Brasil Em qualquer coisa Valeu Power Ranger azul Fala pro Toninho Que se ele quiser A gente cobra o 50 cent Pra ele Tamo junto Pode deixar Pode deixar Vocês que são normais Rapaziada E não tão entendendo nada Continue sem entender Mano Continue sem entender É igual o post que eu fiz Do Twitter Lá essa semana Cadê? Publiquei isso aqui Ontem Assistindo a Mundial de LOL Pra torcer pela Laude Com o Ilha das Lendas Lembrando da época Que eu passava as madrugadas Jogando esse jogo Demoníaco Que fazia emergir um ódio Que eu nem sabia Que existia dentro de mim Se Satanás Fosse um jogo Ele seria League of Legends Fala de Kha'Zix Pra mim não Vontade de virar uma Uma baratinha A coçalco do Croc Voltante Fala de Kha'Zix 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 VSS aqui, 96 Deus o livre Já vai travar na próxima Deixa eu ver Resetou o PC Keeper, vamos comprar as munições E meus capacetes Resetou o Hagman, ainda não Resetou a velha, resetou Deixa eu comprar meus grizzly aqui, então Montei ela com o maior carinho Tá, da próxima vez Não coloque um ataque 30 na VSS Pelo amor de Deus, para de ser criminoso Caixa de frente a Lexus Ah, God, God, God Tamo junto, tamo junto, é esquisito Deixa eu ver a coleção do pai Tá quase completa Deixa eu ver se baixou o preço da máscara 123, ainda não Vou comprar mais fones Não, tá caro Cara, válido é Mas aí vai depender Se você tem dinheiro para ficar gastando à toa assim, tá ligado Tipo, eu até tenho dinheiro para fazer isso Só que eu não tenho dinheiro e nem tempo, né mano Quer dizer, eu tenho tempo Eu tenho dinheiro Eu não tenho paciência, na verdade Essa é a palavra Porque, mano, é muito Pô, é muita É muito trampo, tá ligado O que você pode fazer Se você realmente quiser upar isso Você vem aqui nos filtros, ó Vem aqui nos filtros O que ele tá falando, rapaziada Pra você que é burro Por exemplo A minha mutante aqui, ó Ela tá com 98 durabilidade Eu posso reparar ela aqui, certo? Quando você repara Ah, não tem nada a reparar Porque já tá no máximo Quando você repara aqui Usando kits de reparo Esse kit aqui, ó Você mesmo repara Ao invés de pagar pro trader Você upa a sua skill De reparo de arma Que é essa aqui, ó Aqui, ó Manutenção de armas Certo? Eu já tô nível 10 Já, diga-se de passagem Diga-se de passagem não, né? Ainda Ainda, diga-se de passagem Quanto maior o seu nível A partir do nível 10 Quando você repara as armas Você começa a dar A dar buffs pra arma Aleatoriamente Então, tipo assim Ah, menos 5% de chance de travar Menos 3% de De spray De recoil Enfim Você consegue diminuir O recoil da arma E as paradas assim Só que o que acontece? Eu vou dar um exemplo É... Eu tô com 56 pontos 56.5 Certo? Eu vou comprar 5 armas Aqui pra consertar Aí pra fazer isso Eu vou vir aqui no mercado E colocar aqui, ó Condição Eu quero que a condição seja 0 Vai ter que tirar esse fone aqui Mercado Vem aqui Moeda Rublos É... Preço aproximado Vou colocar no máximo 20 mil aqui No máximo 20 mil Quantidade Condição de 0 Pra 0 Vou criar mais fudido Vou pegar... Vou colocar até 20% aqui Até 20% Lembrar filtro selecionado Ok Ahn... Não tem nenhuma Deixa eu tirar o preço máximo Não tem Aí, ó Difícil de comprar Vou colocar 50% Não tem Vou colocar 70% Ah, eu achei duas armas aqui, ó Ah, ó O cara botou por 150 mil Tá ligado? Vou colocar, sei lá 90% Ah, eu acho que a condição aqui Sei lá Vou colocar 87 Deixa eu ver se aparecem mais armas Não Tá com qual filtro? Preço máximo Excluir ofertas de troca Apenas Ofertas expirando Ah Por que apenas ofertas expirando? Preço aproximado Tá, vou aumentar o preço aproximado Pra 50 mil aqui Para de mentir, coduxo Seu fedorento Mentiroso Mostrar apenas os itens Que eu ia esperar menos de uma hora Ah, aqui Era isso aqui Mostrar apenas os itens funcionais Lembrar filtro selecionado Aí, pronto E agora vai Aqui, ó Mais caro Mais caro que tá com 50 aqui De... Ah, já compraram Tá vendo por que que eu não faço? Aí, consegui Comprei uma aqui E por... E por que é muita gente É muita gente fazendo isso Ao mesmo tempo, tá ligado? E no fence? O do fence não aparece aqui Ó, relembrar filtro selecionado Achei uma tosse Comprei Não, compraram Na minha frente Além de tudo Você fica Caçando tempo e dinheiro Comprei Aí Foi É só pesquisar A arma, velho Meu Deus Não é o animal Porque eu quero que a arma Esteja quebrada E ela custe barato Eu não vou ficar pagando caro Nem arma, porra Tá maluco? E eu quero que seja Pelo menos 50% Pra valer a pena Pra eu ganhar bastante ponto Tá, mas e se você for no fence? No fence, amor Deixa eu ver No fence é muito mais caro Tá vendo, ó Uma VPO Ó, é 50 mil Ó, vamos ver essa aqui Essa aqui tá bem fodida Ó, essa aqui é 60 mil Aqui é tudo É muito mais caro, entendeu? Gasta muito mais dinheiro Mas gasta menos tempo Eu sei, mas é que tá Por isso que eu falo É um equilíbrio Ó, beleza Comprei aqui, ó Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Comprei oito armas Tá Aí eu vou reparar Deu erro 429 Reparar Reparar Quantos pontos que eu tava mesmo? Vocês lembram? Ó, já tô com 63 Tô com 63 pontos Tava com 58 Vou reparar aqui, ó Mais uma Duas Três Quatro Cinco Reparei cinco armas Minha habilidade foi Minha habilidade foi por 84 Aumentei 20 pontinhos só Ou seja Trevei cinco Você precisa comprar Vinte e cinco Você precisa comprar Vinte e cinco Armas Quebradas dessa É Pra você upar Um nível Pistola no fence Vamos ver se Pistola no fence Compensa Essa aqui tá com 100 Essa aqui tá Quarenta e nove Essa aqui compensa Vamos assim Quarenta e nove mil Numa pistola Você acha que isso tá certo? Essa aqui ó Só tá com 87 Isso aqui eu vou upar Pouquíssimo Paguei Quarenta e nove mil Numa pistola Fedorenta Não tá certo isso Por isso que compensa Mais fazer o filtro Em questão monetária Aqui seria interessante Só se eu tivesse Dinheiro infinito Mas o dinheiro não é infinito Vai gastar Não sei quantos milhão Só pra fazer isso Eu acho que pra upar Até o level 50 Tava 10k nessa Quarenta e nove É a outra Não Tava quarenta e nove A outra pistola ali Aí ó Outra aqui Essa aqui ó Trinta mil Mas tá 100 Essa aqui tá 87 Aí pronto Já capou Tá ligado Não tem o que fazer Mas enfim O tanto aqui Que eu gastei de dinheiro E upei aqui 88 Eu upei 30 pontos Tamo junto Cardoso Valeu pelo 100 aí mano Mk17 Fiz alguma missão Eu fiz alguma missão Agora por exemplo Um dos métodos Pra fazer isso aqui Seria mais barato É você Lutear E pra lutear Armas Tá ligado Você entra na raid Leva uma mochila Aí fica matando Skev E pegando as armas Dos Skev Erro 429 De novo Só que a forma Mais barata De fazer isso aqui Na minha opinião É vindo aqui Botando o preço máximo Aqui por 50 mil Alguma coisa aqui Só de arma Aqui ó Daí de vez em quando Vai aparecer aqui Uma arminha Mais baratinha Pra você fazer A galera falou É só ir em armas Mas daí beleza Deixa eu resetar Meus filtros aqui Travou Travou o jogo Pegou a missão Do Lightkeeper Não vou pegar Acho que vou pegar agora Farmar a Rogue Rider E consertar a arma dele Sim O problema é o tempo Que você demora pra isso Até você entrar na raid Conseguir farmar Rogue Rider Pegar as armas dos caras Eu sempre pego Quando eu vou na Labs Por exemplo Se tem espaço ali no meu Se eu tô com o slot vazio Eu pego sempre a pistola E a arma Aí antes de vender Eu sempre conserto Vocês já repararam Que eu faço isso Eu sempre conserto Antes de vender Pra upar a skill Foi por isso que eu cheguei No level 10 Agora se você focar nisso É que tem tanta coisa No jogo Que você pode focar Eu não sei se isso É uma coisa Boa pra você focar Acho que tem que focar Em outras coisas Na real É que essa skill É desnecessária Nem vale a pena O par Então Se você pega Ela no Elite Meu amigo Aí é a pelona Tá ligado Não custa deixar Level 10 É que tipo Eu não vejo diferença É que tipo O buff que você dá Quando você é level 10 É muito baixo Mano Você tá gigante Acho que é o zoom Da câmera Aí O buff que você pega No Elite É muito baixo Elite é qual level? Level 51 Quando você pega Level 10 Você pega o level 10 Perdão Cadê? Deixa eu procurar aqui Na wiki Enquanto meu Tarkov Reabre aqui É Ah Weapon 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 Uma Intense Ó Ó Aqui são os Ó São os buffs Ó Se você tá Entre o level 10 e 14 Você pode ter 3% de redução do spread Ou 5% De chance de pane Aí do level 15 Ao 19 Daí sobe pra 4% A 6% Até que você chega No 51 Que é o Elite Aí os buffs Que você pode dar Ó É 10% De Reduzir o spread 15% De reduzir a falha 20% Ou 20 Quando você dá um buff raro 20% De redução do spread E 30% De chance de falha Isso aqui é Isso aqui é pica E Quando você chega no Elite Você ganha isso aqui ó Reduz 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 Red Red chance When use Repair kit 50% O que é o wear? Imprimir não Traduzir mano O que seria o wear chance? Chance de desgaste Ah Então não Não gasta o kit? O wear era usar Mas eu sabia que era usar Só que no sentido de roupa Reduz o wear chance De reparar kit 50% É isso mesmo Não gasta o kit Só que o kit É tão barato Tá ligado? É 80 mil Esse kit E ele dura um tempão Por isso que eu falo Que não vale a pena Até hoje Desde o começo do hype Eu devo ter comprado Esse aí deve ser Meu terceiro kit De reparo Reduz a chance De desgaste Da arma Enquanto atira Ah Isso aqui é interessante Tipo a arma A arma vai reduzir O tanto que ela Desgasta Dentro da raid Ela pode Ela pode ou não pode Gastar Sim É isso aí Mas Isso aí não é interessante Isso aí não é interessante O kit é muito barato Foda-se Se ele tá sendo gasto Ou não Essa elite skill É paia Agora A armor A armor Armor repair É apelando Se você for escolher Uma das dois Tem que usar O armor repair O armor repair Esse aqui é o armor repair Kit Aqui no reparo Tem que ser skill Ah deve ser Heavy vestes Ou light vest Deixa eu ver Light vest Light armor Light armor Light repair Light repair Light vest Por exemplo Aqui ó Quando você chega No elite Você tem a chance De reparar O seu colete E você pegar Essa skill Rara aqui Que reduz O dano Em 20% Isso aqui É pelão E ó No elite Também As partes As partes Cobertas Pela armadura São imunes A sangramentos Se você leva Tiro no peito Ali Se você tá com Se você tá com Um colete Que protege Peito Barriga e braço Por exemplo E o cara Atira ali Em você Você não sangra Tá ligado Só que o mais apelão É isso aqui É você Pegar o 20% De dano Você repara Ué Cadê Por que eu não tô na raid Ah Tem que ir lá Pegar a missão Do Lightkeeper Mano Acabei de lembrar Viajando Deixa eu trocar A mochila Né Que daí A gente vai aproveitar E dar uma ludiada Breve Leva Leva meus kids Aqui também Eu vou deixar no jeito Aqui Ah Vou pegar Um R-Sass Vou pegar Minha R-Sass Pera lá Pera lá Tiro isso aqui Isso aqui Vamos com esse colete Que esse colete é maior Cabe mais loot E vamos tirar isso aqui Pra pegar um CMS Pra caber mais loot Arma sem bala Já arrumei Mais alguma coisa Tem esse cara Streamando Esse cara É o recordista O mais humilde The best And the biggest Ganha quantos slots Carregando esse rig Ganha 12 slots Ou seja Dá 24 slots A mais Opa Quanto lixo Que isso O açúcar Tá 60k Tá certo isso Já crafitei Já crafitei Mais um shampoo Agora acho que eu tô Já com 4 shampoo Então já dá pra trocar Aqui na velha Por uma ETG Se eu soubesse Se eu soubesse Ganitar Não 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 Cabe aqui Tá Deixa eu vender Essas porcaria Aqui Se não me engano Isso aqui Tá vendendo no mercado É mais caro É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É trotar Por 76 Esse já tá 9 55 55 55 5 1 Adar 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 3 9 9 9 Aí beleza Vambora Então rapaziada Isso aqui Isso aqui é o creme 20% de redução de dano No peito No peito Porque no Tarkov Você só morre Se você zerar Se o tiro Né Explicando melhor Se o tiro Que você tomar Levar o seu peito Ou sua cabeça A zero de vida Se você tem 20% de redução De dano no peito Você vai ter que tomar Uma bala a mais Pelo menos Dependendo do colete E a bala Que estiver atirando Em você Vai ter que tomar Uma bala a mais Para morrer Isso Uma bala a mais No Tarkov É muita coisa Essa redução De dano Se aplica Ao personagem Ou a durabilidade Do colete Boa pergunta Não sei É como se um colete 6 virasse um colete 7 É bem isso Não tem como traduzir A página pelo navegador Tem Mas o problema Nosso de interpretação Não é referente A linguagem E sim A parte técnica Mesmo De como funciona O que está escrito Eu não sou analfabeto Igual você Que não entende inglês Pelo amor de Deus Me respeita Seu pobre Vai pegar o ônibus E vai lá Pedir bolsa No CCA Deixa eu fumar um Você me ajuda Com o negócio Rapidinho Fumar um cigarro Ali já volto Trinks Um Um E vai pegar o ônibus E vai pegar o ônibus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Glória! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto